Olha, olhou o relógio e significa que nós estamos já não abri-lo. Você não quer jogar papo no raciocínio? Tem direito o café aqui? Sim, claro. Ótimo. Tem que achar uma questão agora. Desculpe. Só 30 segundos. É, é, você tem... Então, após a hora de falar, eu não falei nada até agora. Vai, pode falar. Fala que eu te corto. Você me corta? É lógico. Esse papo furado aí que você... Fala que eu te corto. Quem vê dois amigos que nem vocês, 60 anos discordando? 64 anos. 64 anos discordando? Qual é o segredo para viver em total discordância? Sem se matar. Tenha uma resposta. Diga. E vivendo. E com essas palavras? Constitucionais! Constitucionais! Mas as pessoas no Brasil, pessoas de alta gabarito intelectual, especialistas em economia e política, sociologia, o que for, algumas, para não se comprometer, elas medem as palavras. Medir as palavras é uma coisa sórnica. É falciar o ressurgeiro. É falciar o ressurgeiro. É! Medir as palavras, medir as palavras para não se comprometer, para não ficar mal com o fulano, com o beltrano, com o status quo, com o governo, com a sociedade. Covardes! na realidade, na realidade, você tem no Brasil... Para de falar, senão te doberam! Ai, mas é o mesmo colégio! Vai bom! Vai bom! Vai! Tchau, tchau!